Música Se jogou assintosamente Vai pro contra-ataque ao time do Santos Aí o Valdir dominou, tocou bem, invadiu a área Vai o Valdir, limpou, tocou no meio Pra bola da nave O zagueiro André Luiz perde talvez a maior chance de gol dessa partida O lance bonito do Valdir, ele não foi fominha Tentou bater de primeira o André Luiz E ela explode no travessão do Rogério